Existem muitas mulheres que têm usado as circunstâncias do mundo e às vezes alguma coisa circunstancial e dizem assim, ah eu não quero ter filhos porque eu tenho medo do mundo como ele está. Aí eu sempre digo o seguinte, e quando é que o mundo não esteve ruim? E quando é que as circunstâncias não estiveram ruim? Se nós olharmos para a história pregressa, você pode notar que nós tivemos tempos muito piores do que esse. E as mulheres sempre tiveram filhos. Portanto queridos, quando o anjo diz não temas, por favor não se justifique com as circunstâncias do mundo, quando de repente umas circunstâncias que você vive, eu não estou dizendo que você tem que fazer a Eva agora e povoar a terra. Eu não estou dizendo agora que você tem que abrir mão de tudo aquilo que a medicina te dá como, não é? Como ter um planejamento adequado para você ter filhos na época certa dentro de um esquema melhor. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo quando você opta por não ter filhos, usando como justificativo o mundo difícil. O mundo sempre será difícil. Mas o nosso Deus sempre será bom. Amém? E Ele sempre vai guardar e abençoar você e a mim. E ele sempre vai guardar e abençoar você.